Os da Carilho TV, muito bom dia. Estamos aqui nesse momento fazendo a travessia do rio Jaguaribe, que ainda perdeu muita força, claro, mas ainda tem água aqui na passagem, em Cadelha, para Penha, aqui no município de Iguatú. E nós estamos, nesse momento, fazendo a travessia e registrando a mesma. Virou mais curto, né, chefe? A travessia. É mais curto, é menos água. É menos água. Antigamente, essa travessia se fazia ali daquele ponto, olha, você está observando, aí fazia esse trajeto maior aqui, quando tinha mais água, passava por aqui, vinha com a balsa, com a moto, com os pedestres, transiúntes, e parava lá à frente. Lá à frente, lá naquela última subidazinha acolá de madeira, está vendo? Na última rampa. Na última rampa, exatamente. O nome correto, científico, é rampa. Na última rampa. Depois, o rio, como já baixou, essa parte aqui, onde está passando essa motocicleta, já secou, né, já dá passagem aí a pés enxutos, aí a passagem, a travessia ficou mais curta. A gente desembarca aqui nessa rampa, né, chefe? Como é o nome do senhor? Jacino Pereira de Jesus. Jacino Pereira de Jesus. Jacino, seu Jacino. Há quanto tempo o senhor faz essa travessia aqui, nas épocas de chuva, de inverno? Há quanto tempo o senhor faz essa travessia aqui, nas épocas de chuva, de inverno? Há quanto tempo, há uns 20 anos. Uns 20 anos. Há daqui no Rio. Muito bem. Quando o rio está com o enxeto muito grande, muito forte, dá para fazer ou não? Tem um tempo que para. Mas coloca o motor quando está muito alto. Coloca o motor quando está muito alto, as enxetas, quando tem muita água. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Boa sorte, bom dia, bom trabalho. Tem gente que se arrisca, né? Mas é importante falar que a água está baixa. Mas tem ainda muita pedra, muitos buracos, né? Principalmente para quem passa de motos. É perigoso ainda, né, senhor Jacino? É perigoso, não vem quanto cai o cliente aí na passagem. O pessoal cai aí nas pedras. Muito bem. Então vale a pena, travessiazinha aqui curtinha, na balsa e baratinho também, não é, senhor? Não, a gente está com a banca só de dois reais. Dois reais, só para essa travessiazinha pequena, só para não estar em casa parada, não é, senhor Jacino? Obrigado pela entrevista, obrigado. Obrigado. Obrigado a você, obrigado aos amigos internautas que nos acompanham pela página Carius TV. Grande abraço, Clenivan Gonçalves, diretamente do Rio Jaguaribe, aqui em Iguatú, para a página Carius TV na internet, sua TV na web. Obrigado. Obrigado. Obrigado.